G2A Para derrotar o Presidente Treck, a culpa precisava de algo que só podia ser encontrado em Talibu, o esfarce holográfico da Gadgetron. Parece que os Blargs invadiram esse setor. Eles devem estar atrás das armas da Gadgetron. Atenção, funcionários da Gadgetron. Nós estamos identificando uma séria violação de segurança na fábrica. Todo o pescual não essencial deve se retirar do prédio imediatamente, enquanto aguardamos as autoridades. Eu acho que essas были fechadas foram demais. Ali eu somente jogando dentro do prédio imediatamente. Parece que o prova deles não estão Não tem nada pra trás! Nada se aproximando. Eu acho que esses mecanismos controlam a ponte. Bom, vamos ver se conseguimos mover. Confira o meu estoque. Eu tenho as melhores munição completa. Talvez meu dispositivo propulsor nos ajude. Eu vou ser promovido por isso. Olha aquele trilho. Aonde será que ele é? Bom trabalho, Ratchet. O dispositivo propulsor é um equipamento bem útil. Um funcionário perguntou se nosso plano de saúde cobre lesões... Voluntário detectado em um laboratório da granada de fusão. Iniciando o teste da morte. Teste concluído. Envie robôs de segurança à área de teste do provocador. Nossos estoques não devem cair às mãos dos barcos. Teste concluído. Envie robôs de segurança à área de teste do provocador. Emissando os direitos ainda não surge. Vamos, patrulheiros galácticos! Vamos, patrulheiros! 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 Teste concluído! Vamos, patrulheiros! 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 O Senhor Sultão está louco para te matar O Senhor Sultão está louco 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t É Gadgetron! Preparar! Apuntar! Já! Cracket, na frente! Esse lobo aqui é rápido! É, é a sua primeira vez, né? Ah! 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 Ei, fãs da Gadgetron! Lembrem-se que vocês podem comprar camisetas estilosas e sacarrolhas da Gadgetron na lojinha das indústrias Gadgetron! Eu acho que está agora em último! Corra! Queremos que você vença! Ah! Ah! Isso deve ser doído! 4. 4". E o Ratchet, na frente! Esse lobo aqui é rápido! G dominant! S careers! O Ratchet faz uma manobra e a torcida... O Ratchet cai para o segundo lugar O Ratchet toma a liderança O Ratchet venceu! Você venceu! É claro! Para preparar, apontar, já! A Galáxia pode estar em perigo, mas também está rolando uma corrida da taça de ouro O Ratchet está agora em último Corra! Queremos que você vença! O Ratchet toma a liderança! E isso vai atrapalhar o Ratchet? Olhem essas manobras! Um jovem corrida emocionante! E lembrem-se pessoal, vocês assistiram nas Indústrias Gadgetron! Parece que o Ratchet vai pegar o Ratchet! Vem para o Ratchet! Patrice! O Ratchet faz uma manobra E a torcida vai à loucura! Tocipe! O Ratchet vai fazer essa coisa! Veja! 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 Uh! Ratchet cai para o segundo lugar! Ah! Isso deve ser doído! Ratchet toma a liderança! Olhem essa manobra! Uh! Que choque! O Ratchet venceu! Prêmio máximo! Isso é o máximo que podemos oferecer sem a aprovação dos nossos diretores! Parabéns! Nossa! Você já tem o bastante para atualizar o Provocador! Acabo de comprar um desses para mim! Eu garanto a eficácia do produto! Eu sei que você torna uma ótima arma ainda melhor! Tá cheio agora! Que choque! 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 Certo, patrulheiros. Acho que tem um plano para destruir o desplanetizador de uma vez por todas. Ao energizar o disfarce holográfico que Ratchet e Clank pegaram na Gadgetron, eles vão conseguir se passar pelo Capitão Quark por algum tempo. Disfarçados, eles vão poder passar pelos escudos primários do desplanetizador. Saudações, cidadãos. Vim para usar sua sala de musculação. Liberado, Capitão. A partir dali, precisam acessar o destruidor estelar do desplanetizador. O desplanetizador usa um estabilizador de gravidade para ficar acima do alvo. Ao extrairmos o estabilizador, o desplanetizador se afastará do alvo e ficará vulnerável aos nossos ataques. Quando Ratchet e Clank deram o sinal, vamos ativar nossos super imãs, acabar com o desplanetizador e salvar a galáxia. Entendido, Hilares. Estamos a caminho. Hilares.